Na última reunião do Diretório Nacional foi convocado o 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores. Este Congresso tem por objetivo fazer uma grande avaliação dos temas políticos da atualidade, como o cenário internacional, o cenário nacional, o balanço dos governos petistas e estratégia política para o próximo período e também as ações do partido, a sua estrutura e como o partido vai se reorganizar. O Diretório Nacional tomou uma deliberação de mesclar PED Municipal com encontros estaduais e o Congresso Nacional. Com o objetivo de você envolver o maior número de militantes na base, obrigatoriamente os municípios terão que organizar debates e organizar um encontro municipal. Então, o Congresso Nacional, além de debater os temas políticos apresentados, ele também elegerá uma direção que será transitória por dois anos, 2017 e 2018, que vai ser responsável por fazer todo o debate da estratégia política para 2018 e a reorganização do partido. O que foi importante nesta reunião do Diretório Nacional foi o envolvimento de todas as forças políticas, mais o presidente Lula, que teve uma contribuição importante, na construção de uma grande unidade partidária. E isto foi o momento mais importante, que é o envolvimento do partido, o envolvimento da sua base, o envolvimento dos movimentos, através da convocação de pessoas que estão nos movimentos sociais e que não são filiados ao Partido dos Trabalhadores a participar. Isto é importante porque mostra a preocupação de todas essas forças com a construção da unidade e a orientação futura, a orientação para o novo período que se inaugura do Partido dos Trabalhadores, para orientar um grande debate político e que este Congresso aprove os melhores encaminhamentos para a construção do futuro do Partido dos Trabalhadores e também a contribuição para um projeto de esquerda para o país.